Alguém aqui fez serviço militar obrigatório? Algum homem? Não? Só eu que tomei no cu, né? Eu tive o que fazer. Mas vou explicar a história desde o começo. É o seguinte, meu pai é militar, meu pai é coronel do exército, meu pai, o nome dele é coronel Aloysio. E aí ele me colocou no quadro militar, e quando chegou, quando eu fiquei com 18 anos, eu falei assim, pai, tem serviço militar obrigatório aí, você é coronel, você me conhece, sabe que eu gosto de acordar tarde, sabe que eu gosto de tomar uma, sabe que eu passo a tarde soltando pipa, você não sabe disso, que eu não fumo maconha, sabe que eu não fumo? Os meninos que fumam, não sou eu. Sempre a companhia, né? Nunca é o cara, as companhias que fode tudo. Então, porra, eu acho que não custa nada você ir no quartel e me liberar. Meu pai, um homem austero, um coronel do exército, do alto dos seus 1,60m, olha pra mim e diz, eu passei 30 anos da minha vida servindo o exército brasileiro, você não vai passar um ano? Eu falei, pai, você me conhece, exatamente por isso, você é um moleque, vai aprender a ser homem, você vai servir. Aí eu fui obrigado a servir, por isso o serviço militar obrigatório, fui obrigado a servir. Aí tudo bem. Primeiro dia lá, eu de farda, né, do exército putaço, aí o sargento chega, o sargento sempre é barrigudo, não sei se vocês sabem, né, ele é barrigudão aqui, mão pra trás, ele fala assim, quem é Kedney? Eu falei, não. Ele acertou meu nome, todo mundo erra, ih, não. Porra, eu não fiz nada, porra, começou hoje, caralho. Aí ele, por favor, um passo à frente, aí eu dei um passo à frente, ele falou assim, pois é, soldados, vejam como a vida é boa, vejam como o mundo dá voltas. Há 20 anos atrás, eu, sargento, começando minha carreira de militar, passei um momento muito difícil da minha vida. E eu pensando, mas peraí, 20 anos, eu tenho 18, não fui eu, caralho. Vamos voltar a ele. Sendo assim, um tenente, começando a carreira, botou pra fuder no meu cu. Nome dele, Tenente Aloysio. E eu comigo, peraí, meu pai é coronel, não é ele. Cala a boca, eu tô falando. Hoje ele é coronel. E graças a meu bom Deus, o filho dele tá aqui hoje. Eu falei, porra, meu pai me fodendo de novo, cara. Aí ele falou, bom, então tudo bem, você é o quê? Dino Noel? Eu falei, sim. Ele falou, me aguarde. Falei, puta merda. Aí começou a falar da instrução, e ele começou a explicar o negócio, que eu não tenho de direito, que ele falou assim, olha, vocês têm um fuzil, o fuzil é igual a sua mulher, não pode largar ele pra nada. Eu falei, tudo bem, eu seguro o fuzil, isso é besteira, se eu for por isso, tá tranquilo. A merda é essa, o negócio é topo. Estamos num acampamento, um frio do caralho, a gente ganha um cobertor, que é todo fodido. Um cobertor, eu falei pra um colega, cara, eu tenho um cobertor, você tem outro. Se a gente dormir bunda com bunda, a gente divide os dois cobertores. O que você acha? Aí ele, beleza, a gente se organizou, pra colocar, pra não encostar a bunda também, né? Porque vai que encosta a bunda, o pau sobe, você fica com... Nossa preocupação com a putaria que ia acontecer, porque a gente não conhece o colega do lado. Esqueci meu fuzil. Acordo de madrugada, não sei se vocês sabem, tem um toque da alvorada, que é uma corneta, aí eu acordo, todo mundo correndo, eu procuro meu fuzil. Fui, cadê meu fuzil? Eita, caralho, cadê meu fuzil? Puto, cadê meu fuzil? Aí eu fui pro sargento, sargento, ele, oi, pegaram meu fuzil, ele, ha, ha, todo mundo tá aqui com fuzil. Eu falei, mas eu não tenho fuzil. Ele falou assim, vai de rodo, me dê um rodo. Todo mundo informa, e eu com rodo. Falei, é o pior dia da minha vida, gente. Aí o tenente falou assim, tem um cara com rodo ali, mas é maravilhoso isso, porque hoje é instrução de tiro, vai atirar com rodo. Falei, não, não é possível. E aí coloca todo mundo assim, perfilado, entendeu? Um, dois, três, eu era o quarto. Aí estamos os quatro lá perfilados, a gente tirou com apoio, né? Aí todo mundo lá perfilado, aí passa o sargento, filha da puta do sargento. Tensão número um, para ir atirar, cara, pô. E o meu cu aqui, ó. Porra, eu já sou o quarto. Número dois, para ir atirar, cara, pô. Número três, para ir atirar, cara, pô. Número quatro, e eu com o rodo aqui, ó. Aí eu falei, não. Aí, número quatro, pode atirar. E eu com o rodo. Aí ele falou, pode atirar. Aí eu, pá! Pá! agora tá sendo engraçadíssimo, mas no dia, bicho! Caralho, meu cu ficava assim, ó. Porra, que bosta, cara! Sargento voltou, falou, peraí. Essa arma falhou. por favor, dá um outro tiro. Eu com o rodo aqui. Pá! Sargento falou, você sabe que isso aí é um fuzil. Chama fal, fuzil automático leve. Então ele pode dar dez, vinte tiros por segundo. Eu falei, não faz isso comigo, não. Pode atirar. E eu, pá! 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 Pessoal, muito obrigado! Plataia do caralho! Que maravilha! Meu pai militar, e aí, ele falou assim, você é muito vagabundo, você vai servir o serviço militar obrigatório. Viu? Fui obrigado a servir. Era o primeiro dia, não sei se alguém aqui serviu o serviço militar obrigatório. Serviu? Outro ali também? Como é seu nome, irmão? Barbudo? Everton. E você? Gabriel. Você vai lembrar disso, o pessoal aqui não sabe. Primeiro dia é o seguinte, tem um exame médico, porque tem um pessoal que tem umas paradas que não pode servir, que fica muito tempo em pé, tem que marchar. Então o primeiro dia é o seguinte, todo mundo aqui enfileirado, aí entra o tenente, de branco, que é o tenente médico, ele fala assim, por favor, todos os candidatos, porque a gente nem é recruta ainda, a gente é candidato, todo mundo nu. Falei, mas paga um vinho aí, pelo menos, caralho? É assim? Que grosseria do caralho sua? Espera mais de você, que é isso? Eu vou me embora. Falei assim, todo mundo nu. Eu não sabia se ia ficar realmente nu, então eu fiquei de cueca. Ele passou, isso é nu? Você transa de cueca? É para ficar nu. Aí eu falei, porra, todo mundo nu? todo mundo nu, todo mundo aqui é homem. Eu olhei e falei assim, não é todo mundo aqui não, mas tudo bem, eu vou ficar nu. Está garantindo, tudo bem. Meu cu está na reta aí, vem aí. Aí a gente tirou a roupa, todo mundo nu, geral aqui só medindo, né? Aí ele falou assim, agora, sem gracinha, todo mundo levanta o ovo e sobra a mão direita. Esse cara quer ver meu cu de frente, porra. Aí eu falei, não, eu não vou não, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Aí ele, bora. Aí a gente foi, né? Levanta o ovo e assopra aqui, ó. Não é? Não é que faz isso? E o tenente vem olhando o ovo e o pé de cada um, medindo aqui, ele vem assim, ó. Não, você não, tem o ovo grande, sai. Pé chato, sai. E eu falei, caralho, assoprar. Falei, meu irmão, nós estamos fudidos aqui, porque se já começou assim, nós tomamos um no cu. E no exército, vocês sabem disso, os militares, eles esperam que vai ter uma guerra eminente, tipo amanhã. O Brasil não briga numa guerra desde o Paraguai, que é, porra, a época do império. Mas eles estão, não, tem que estar preparado pra uma guerra, tem que estar de sentinela. Irmão, nunca tem. É por isso que eles pegam os caras e mandam pro Timor Leste, entendeu? Aqui não tem briga. Manda pra lá, pra brigar lá, né? Aqui não tem, caralho. Aí, a gente fica no exército e ele fala assim, a gente tem que guardar o exército. Por quê? Porque a ideia dos militares é que pode ser que alguém resolva roubar o quartel. Então, se eu sou ladrão, e eu tô de boa no sabadão, o último lugar que eu vou é o quartel, caralho. Os caras não de fuzil lá, eu vou lá, eu não vou lá, porra. Mas eles acham que vai rolar. Então, a gente fica lá. Então, a gente fica lá de serviço, chama serviço. Fica lá um monte de soldado, a gente fica se revezando de guarda em vários pontos, né? De quatro em quatro horas e a gente fica quatro horas em pé e duas horas fica dormindo. de dia, de boa, mas de madrugada dá aquele soninho, né? De dia, eu fiquei só no Guitar Hero aqui, ó, na guitarra, no fuzil. Eita, porra. Tem ninguém? Tô tranquilo. Mas de novo, dá um soninho. Aí eu olhei pro cara e falei assim, um amigo meu, que camarada, né? Falei assim, Melo Souza, que era o nome dele, nome de guerra, né? Melo Souza, como é que a gente faz pra gente tirar aquele velho cochilo? O sargento não vai ver, não. Tá tranquilo, ele não vai ver. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, você dorme, se ele chegar, eu assovio. Eu tava com muito sono, eu topei. Só que eu não sei assoviar. eu dormi, Melo Souza ficou de guarda, ele foi dormir, veio o sargento. Eita, caralho. Senhor, eu falei, não vai dar. Melo Souza, olha o sargento. Meu irmão, o sargento é safo, o sargento é inteligente. Ele chegou em mim e falou assim, que porra é essa? Você acha que eu não sei, que deu alguma merda aí? Porra, que isso? Você tá aí duas horas com esse fuzil e porra, chamou outro cara? O que que tá acontecendo? E assim, o fuzil ele é muito pesado, o fuzil pesa 10 quilos, tipo aquele saco de arroz, entendeu? O saco de arroz, você pega do negócio, da gondola do mercado e bota no carrinho e só empurra. Segurar aquilo ali por quatro horas é pica. Então o que que a gente faz? A gente tira o cartucho, que é a munição, né? Pra ficar mais leve. Eu tinha tirado o cartucho já. Chegou o sargento, então, Melo Souza, se chamou Melo Souza, que porra é essa? Ah, não, peraí, não, peraí. Você tá sem cartucho? Quer dizer que você tem uma guerra eminente? Você sem cartucho? Você atira como? Vai atirar com o cu? Aí eu falei, é uma pergunta? Ele, claro que é uma pergunta. Aí eu falei, não senhor, ele falou, pois é, vai atirar como? Saiu, voltou, assim, não, melhor, recruta, você tá fudido, quero um tiro seu. Peguei o fuzil, sem cartucho, ele, pode tirar. Eu, pra cima ou pra baixo? Eu tenho de pensar, entendeu? Lógico que é pra baixo, pra baixo. Eu apontei o fuzil pra baixo. Hoje é o pior dia da minha vida. Ele, atira, e eu, pá! recebam com palmas. Tudo bem? Não preciso nem falar nada. Respeito ao pai das rola. Que eu achei que a minha era grande, até a veia dele. Parabéns. Seu é isso aqui, ó. O meu pai, meu pai é militar, né? Meu pai é militar, meu pai é guardado do exército. Aí, quando chegou na época do serviço muito obrigatório, aí ele falou assim, você vai servir, me obrigou a servir. Por isso, serviço muito obrigatório. Foi obrigado a servir. Foi obrigado. E aí, no exército, eu já fazia muita merda, né? Porque eu sou um cara, né? Tranquilão, da zoeira. Então, eu estava de serviço, de noite, né? Com o fuzil lá, tranquilão. Aí, eu estava fumando um cigarro. Eu fumo um cigarro, normal. É maconha, não. É cigarro. Eu estava fumando, aí o sargento viu. Aí, veio assim, você estava fumando em serviço? Sabe que não pode, né? Eu falei, não, não estava fumando, não. Ele falou, não, estava sim. porque eu vi uma luzinha vermelha na sua boca. Eu falei, sargento, era um vagalume. E no exército, eu aprendi três coisas. Respeito ao próximo, respeito à hierarquia e ia pagar dez. Porra, como eu paguei dez. Caralho, eu paguei dez demais. Pra quem não sabe pagar dez, é dez flexões. Qualquer merdinha que você faz, paga dez flexões. Tá sozinho, fez merda, paga dez. Não é, seu Paulo? Na sua época, porra, hein? Porra? Caralho! Mil oitocentos, porra! Já fazia merda, pagava dez. Tá aí em grupo, fez merda, paga dez. Aí tinha, no exército, tinha uma tenente, gostosíssima, paniquete, grandona, cavalona. Ela passou, a galera, eita porra, baixinho, né, pra não ouvir. Eu falei, caralho, essa tenente aí, é da cavalaria, porque ela é grande pra caralho, é uma cavala. Sargento ouviu. É isso mesmo? Você falou de uma mulher, esculhambou a mulher na minha frente, tudo errado e outra, ela é só superior. Soldado, paga dez. Aí eu comecei a pagar dez, né? E ele faz igual o pai, que quando apanha, a gente tem que contar. A gente que conta. Aí eu comecei, né? Um, dois, três, quando eu falei nove, ele falou zero. Aí eu falei, oi? Ele zerou. Aí eu paguei mais dez, né? Um, dois, três, chega nove, ele zerou. Aí eu levantei, falou, depois do nove é o dez, sabe não? Não sabe contar, não? Tem igual meu afilhado, porra, que é um e dez, já joga direto, irmão. Aí eu fazia muita merda, fazia muita merda. Teve uma vez, a gente tava correndo, né? Ele ia correr, a gente ia correr, e aí o Sargento foi pra trás, falou assim, olha só, eu vou ser o último, quem ficar depois de mim, todo mundo paga dez. Já olhamos pro Santos, que era um puta gordão. Santos, é pra correr, senão a gente vai se fuder, por sua causa. Tamo correndo, o Santos ficou. Sargento alto, o Santos ficou. Todo mundo paga dez. Ah, gente, um, dois, três, nove, ele zero. Eu falei, porra, isso nunca vai acabar, foi o Santos. Você tá me fudendo. Você não é Santos, você é o infernos, caralho. Meu irmão, vamos correr, vai rolando, caralho, vai rolando. Me ajuda. Aí o Santos ficou de novo. Aí pagaram dez de novo, eu fui um inferno, porra, por causa do Santos, toda a gente fica. A gente se fole por causa do Santos. Porra, a culpa é do Santos. Para com essa porra, não chama mais ele. Sargento falou assim, vocês são um grupo, o grupo tem que se ajudar, não precisa de quem ajudar ele. Então, ia pagar dez? Iam pagar dez. Vamos pagar vinte. Agora, vamos pagar vinte, por causa do Kedney. Falei, porra, não faz isso não, Sargento. Vão me fuder ali depois, caralho. Me ajuda. E eu fazia muito, eu já era da zoeira, entendeu? Aí teve uma vez que o Sargento chegou e falou assim, olha só, são seis horas da noite, você está aqui na guarita, não vai entrar mais ninguém. Não entra mais ninguém. Aí eu falei, ninguém? Ele falou, ninguém. Nem eu. Falei, ok. Não entra mais ninguém. Aí o Sargento esqueceu a chave. E voltou. Ele voltou, confusiu aqui, ó. Alto lá. Ele, mas sou eu. Não entra ninguém. Palavra, missão cumprida. Missão não é missão cumprida. Não entra mais ninguém. Ele, ah, não? É. Missão cumprida? Falei, é. Ele, paga dez. Nove. Ele, zero. Eu falei, ó, meu irmão, que putaria é essa? O senhor não sabe contar não? Olha, o senhor é educação física, não é? Ele falou, sou. Não sabe contar não, se o senhor fosse pro personal trainer, tá fudido. Porque o personal trainer conta de zero a quinze. O senhor sabe só contar de zero a nove. Tá fudido. Tá errado. Tá igual meu sobrinho não sabe contar porra nenhuma. Que porra é essa? zero. Aí eu, mais dez. Aí eu falei, ó, vai contando, viu? Porque eu já paguei vinte. Então vamos somando aí. Vai somando. Aí ele, zero. Aí eu paguei vinte. Ele, zero. Aí eu paguei mais vinte. Eu falei assim, tá contando? Que eu não sou idiota pra pagar quarenta aqui de graça. Meu irmão, vê aí. Aí ele, vai preso. Aí eu fui preso. Primeira vez, né? Fui preso. Aí ele veio pro meu pai. Meu pai é correndo do exército, né? Aí eu falei assim, meu pai vai vir aqui e vai arregaçar ele. Falei, pai, fui preso. Aqui tem um sargento, um filho da puta aqui. Esculhamba ele. Meu pai chegou, viu meu pai. Ele falou assim, pai, aí ele, cala a boca. Não sou seu amigo. Aqui eu sou coronel Aloysio, não sou seu amigo não. Quer guardar com o pau dos outros? Não, caralho. Vai se fuder. Olha só, resolva esses problemas. Aí eu falei assim, mas, então por que você veio? Aí ele falou assim, pra te mandar pagar dez. Paga dez. Eu paguei mais dez. Porra, do caralho, muito obrigado. Que de bengar, tamo juntão. Ó pra você, ó. Que moleque, eu também tenho grande. Eu quase fui playboy. Por muito pouco eu era playboy. Porque meu pai não deixou. Meu pai é militar, ele falou assim, você tá muito cheio de frescura, você não vai ser o primeiro playboy preto no Brasil, não. Você vai servir o exército pra aprender a dar valor às coisas. Porque era um cara que não comia tudo, sabe? Eu não comia peixe. Eu não comia frango. Cheguei no exército, semana santa, era peixe. Eu falei, eu não vou comer. Fiquei sentado e não quis comer. Passou o saíro e falou assim, o que você tá fazendo aí? Todo mundo tá no rancho e você não tá? Ela falou, não, saíro, tem que eu não... eu não... não sou chegado em peixe, não. Ele falou, como é que é? Pode levantar, você vai agora comer peixe. Nós tamo aqui no exército, na sua casa, não. Pode passar pra lá. Chegou lá, moleque, vendeu um pedaço de peixe desse tamanho aqui, ó. Chamou todo o soldado e falou assim, esse soldado aqui tá achando que é a casa dele. Aqui todo mundo come tudo. Tá na sua casa, não. Vai comer o peixe. Pode comer. E eu não gosto de peixe. Aí eu falei, vou comer o mais rápido possível. E vou meter chá pra dentro, que é um chá broxante. Quer buscar um transar um com o outro lá, entendeu? De verdade. Então já é um chá broxante que rola. Aí eu falei, vou comer e vou empurrar o chá broxante pra dentro. Pra poder comer mais rápido, né? O sargento saiu, eu comecei a comer rapidão, terminei muito rápido, assim. Cinco minutos eu comi tudo. Saí, voltou, eu falei assim, gostou do peixe, não foi? Traz mais um pra ele aqui, olha, ele adorou. Eu não comia, eu não comia a galinha. Aí chegou no acampamento, o cara falou assim, cadê aquele cara que cheio de frescura que não come as coisas? Tem aqui um negócio bom pra você. Pegou a galinha, rasgou o pescoço, deu um tal e falou, chupa aí. Eu falei, sargento, eu não chupo o pulso, ele tá te sangrando. Galinha? Tá de sacanagem, não é esse o momento, irmão. Foi uma situação. Aí, às vezes, eu aprendi da valor a comida da minha mãe, aprendi da valor a minha cama, moleque. Teve um dia que eu estava numa formatura lá, no acampamento, e tinha um cara dando instrução. E eu dei uma cochiladinha de leve. Eu cochilei, e a gente falou assim, tá dormindo? Chama torar. Tá torando, né? Aí eu falei, não, foi só uma pescadinha. Pescadinha é um caralho. vai conhecer a cônsul. Ok, cônsul já tem um top. Não deve ser nada de mal. Aí juntou uns quatro, o cara tava dormindo, a gente andando, quando a gente passava, o cara dizia assim, vamos pra onde esses caras? Ah, vamos conhecer a cônsul. Nego, ih, caralho, se fodeu. Mas a cônsul é top, porra. Aí foi mandando o outro, e aí vai pra onde? Vai pra cônsul? Ih, tomaram no cu. E eu não sabia o que era a cônsul. Quando a gente chegou na cônsul, moleque, era um riacho, tava a zero grau, lá em cima o negócio. Um riacho, ele falou assim, senhores, essa aqui é a cônsul. Pode ir lá falar com ela. E eu falei, e aí, beleza? Ele falou, não, cara, é pra entrar. É pra entrar. Não tava com sono? Vai perder o sono agora. Pode entrar. Eu tô com frio hoje. Hoje eu tô com frio, tô de luva aqui. Não sei se dá pra ver, mas eu tô de luva. Aí eu entrei na cônsul, moleque, quando eu botei o pé, o meu pé trincou, o ovo sumiu, veio pra cá. Frio do caralho. Eu falei assim, pô, tô aqui dentro. Ele falou assim, não, todo mundo enfia o corpo todo, só o narizinho pra fora. A gente foi enfiando o nariz e ele falando, é um absurdo, porque tem um professor ali dando aula e vocês estão dormindo, estão pensando que é o quê? Colégio público? Que é de Carapicuíba? Aqui não é assim, não. Aqui é pau no cu dos outros, rapaz, tem que respeitar o professor. Eu queria muito que aquela molecada de Carapicuíba que quebrou a sala toda fosse só pro Coréu Militar, só pro Coréu Militar, mas tá bom. Iam tomar no cu, iam se fudendo e não ia acontecer isso com os professores de lá. Aí eu pedi ter respeito pelos professores. Da outra vez, a gente aprendi a gente ter senso de responsabilidade. A gente, quando vai sair do exército que tá em folga, tem que se arrumar todo. Tá todo organizado. E eu era o chefe do equipamento. Aí o Zé Lino falou assim, Todo mundo pronto pra ir embora? Falei, todo mundo pronto pra ir embora. Todo mundo cortou a unha? Cortamos, ó. Todo mundo cortou o cabelo? Cortamos o cabelo. Todo mundo fez a barba? Fez a barba. Tem certeza? Falei, tenho. Posso conferir? Falei, ih, fudeu. Falei, pode. Filha da puta, pegou um algodão, moleque. E veio me pegar uma barba. Ninguém deu merda. Chegou na minha, aquele deu, ficou um tufo de algodão assim. Ele falou, não vai sair ninguém. Todo mundo volta. Falei, porra, a gente foi voltando, todo mundo pudo comigo, porque todo mundo se fudeu. O exército é assim. Deu uma merda, tomando com todo mundo. Aí todo mundo voltando, e chegou no alojamento, eu recebi um negócio que sempre no exército tem, não sei se tem alguém aqui que é militar, que é um negócio muito caridoso que as pessoas fazem, que é um chá de manta, chama. O cara pega uma manta, joga por cima e enfia a porrada no cara que fez merda. Meu irmão, eu apanhei pra caralho. No dia tava frio, eu turbi quentinho, foi uma delícia, mano. Foi nem tão ruim assim, entendeu? Apanhei que foi uma porra. E aí, pra terminar a situação, quando eu cheguei no exército, a gente falou assim, olha, esse aqui é o seu armário. O número é 47. Tá aqui a chave. Só tem uma chave. Vai perder a chave não, vai se fuder. Todo mundo faz o seguinte, bota a chave num cordão e amarra no pescoço. Aí eu ri, velho. Aí ele, tô falando sério. O capitão usa, eu uso, olha aqui a minha. Falei, ah, toma louco, eu não vou botar essa chave. Peguei a chave, botei na correta. Fomos pro acampamento, estamos lá na capitã, chegou a ladinha embora, eu fui no armário, minha chave caiu. Aí eu falei assim, sargento, eu tenho certeza que o senhor tem uma chave reserva aí. Vai ficar a chave comigo, né? Você dá outra chave ali? Eu até tenho, mas não vou dar não. Você vai se fuder hoje, vai ficar aqui e vai ficar com essa roupa aí, de short e regata. Tá frio pra caralho. Quer dizer, aprendi a cor das coisas. Aprendi, tudo que eu aprendi no exército, aprendi e levo até hoje. pra vocês terem uma ideia. Nossa, olha o cara. Pessoal, muito obrigado por falar demais. Antigamente, os caras mais disciplinados iam pro exército. Porque o exército consertava. A gente dizia antes que o exército é igual a mãe da gente. Se não aprender por bem, vai aprender por mal na porrada. Chegou no exército e falou assim, ó, vai ter que servir. Eu fui servir. Primeiro dia, passou uma barata. Matei. Veio o sargento. Que isso aí? Pediu pra ele me chamar pra matar barata? Não pode matar ele? Claro que não. Ela é mais antiga que você aqui no quartel. Não pode matar ela, não. Respeito. É tua superiora. Eu falei, é sério mesmo isso? Ele, é? Paga 10. Eu falei, toma uma culpa, não. Ele falou, recruta, paga 10. Eu falei, não vou. Tu não manda em mim? Não é meu pai? Aí ele falou assim, missão dada é missão cumprida. Grupamento. Todo mundo paga 10 ao invés do recruta-quédio. Os caras com sangue nos olhos pagando. E eu, os caras idiotas, né? Pagando. E aí eu descobri por que que o exército é disciplinado. Com dar uma merdinha dessa aí, os caras esperam a gente dormir. E vem com uma técnica que é infalível. Chama chá de manta. O cara bota a manta por cima e enfia a porrada no cara. Meu irmão, eu apanhei pra caralho. Fui dormir com couro quente. Meu irmão, apanhei muito. No outro dia o sargento, e aí, como é que foi a noite? Falei, tá tudo bem. Então, paga 10 agora. Falei, sim, senhor. Mas aprendi rápido. Uma semana, eu entrei pitbull, falei, vou arregaçar tudo. Depois de uma semana, tava leste. Só que é o quê? Paga, sim, senhor. Não, senhor, sim, senhor. Posso fazer, não posso fazer. Até, no exército, a comida é sempre muito ruim. Pior que no hospital. É muito ruim, muito ruim. Então, o que que acontece? Qual o maior tempero pra comida? Fome. A gente acorda cinco da manhã e vai fazendo uma porrada e o que vai ficar com fome. Porra, pinta meio fio, varre coisa. Então, chega meio dia, tá morrendo de fome. Você tá morrendo de fome. Olha o cardápio do rancho, que é o lugar que a gente come. Macarrão, unidos venceremos. Tá dentro. Feijão, jornada nas estrelas. Porque não tem um caroço, é só caldo. Você fica procurando os caroços. Não tem caroço. Macarrão carnavalesco, que vem em bloco. Salsicha, é a salsicha misteriosa. Você não sabe do que é, entendeu? Ela é meio esquisita, tem uma coloração meio estranha. Pra tomar café, é uma água suja. Por quê? Porque ela é muito clara pra ser, muito escura pra ser água e muito clara pra ser leite. e o pão, pão com ué. O que é o pão com ué? Vem o pão, você abre e fala, ué. Eu não tenho porra nenhuma no pão. E a gente não pode ficar sem fazer porra nenhuma. Sempre que tá fazendo alguma coisa. Eu tava voando um dia lá ao sargento. O que aconteceu? Tá fazendo o quê? Eu falei, não, sargento, eu tô aqui. Tô indo pra lá. Não, tá indo pra lá um caralho. Tá bagunçando aí, né? É. Canta pra mim, por favor, o hino nacional. E tem um problema do hino nacional. Que quando chega num momento, a gente não sabe se é raio vívido. Ou se é eternamente imbecil e esplêndio, entendeu? Aí eu comecei a cantar, já pensando, vou errar. Ele falou, se errar, paga 10. Aí, eu comecei a cantar, ó, até agora eu me esqueci, quer ver? É. É. Como é que é? Errei, aqui. Cadê? Aqui, ó. Ó, Pátria Madre, dou lá atrás da salve, salve. Brasil. Aí é sonho intenso, raio vívido. Mas eu entrei erradão. Mas, sabe, com fervor, entendeu? Eu entrei, de amor eterno, seja assim. Bolsa, a gente tá errado. Mocorongo, paga 10. Paga 10. Aí eu falei assim, sargento, o senhor paga junto? Aí, tudo bem, o zero é meu. Ele pagou, falou assim, o zero é meu, o resto é do senhor. Estamos entendidos? Falei, selva. Ele pagou o zero, eu fiquei quieto, ele levantou, e, mocorongo, o resto é do senhor. Não é do senhor? Então, Deus que lhe pague. Então, Deus que lhe pague. Ou então, bota na conta do Abreu. Ele falou, quem é Abreu? Se ele não pagar, nem eu. Falei, porra. Foi aí que eu fui preso, mas isso é uma história pra outro texto. Pessoal, muito obrigado, muito boa noite, que estamos juntos. Eu quero falar um negócio pra vocês, que é, vocês acreditam que eu já fui soldado do exército? Não entendi a risada, moça. Por que eu não posso ser? Eu tenho 40 anos, quando eu tinha 20, eu era moleque piranha, eu tava aqui, porra. o desenrolo. Porque eu já fui militar, meu pai militar, meu pai correndo do exército, né? E aí, eu usava muito no exército. Dá pra ver, né, pelo meu cabelo, que eu fazia muita merda. Fui preso várias vezes lá, várias vezes fui preso. Uma que eu fui preso, você já tá rindo, né? É, né? Preto foi preso, o exército é top. Beleza. Ó, negão, aí, ó. Pra gente pegar ele. Não, vou zoar. Eu fui preso várias vezes no exército. Uma foi assim, eu tinha feito alguma merda lá, e aí o sargento falou assim, tá errado, paga 10. Aí eu falei, o senhor paga junto? Aí ele falou, eu pago, o zero é meu, o resto é do senhor. Falei, top. Ele pagou o zero, eu fiquei. Ele falou, ué, cadê o resto? Falei, não é do senhor? Deus lhe pague. Ou então, bota na conta do Abreu. Aí ele falou, que é Abreu? Falei, se ele não pagar, nem eu. Aí ele falou, porra, tá fudido. Aí me mandou pro caralho. O caralho, é um local que a gente fica no exército, bem longe, bem alto, sabe? Lembra aquele negócio do pirata? É, o caralho bem alto, e era uma guarita, só dava pra ver o rosto. E aí tava muito calor. Pensei, se eu ficar nu aqui, ninguém vai ver. Tô de boa. Aí eu fui pra, suave na nave, eu subi, tava aqui com o cap, tem um buraquinho assim, só em cima. Aí eu falei, bom, daqui, todo mundo me vê a cabeça, mas o corpo não. Então, tava aqui de cima, tirei a calça, cuequinha top. Verdinha, né? Tirei, tô aqui, peladão, com fuzil, a pontinha. Aí veio o sargento. Olha só, tem muita coisa estranha aí. Primeiro, porque você tá de cueca. Outra, quem usa cueca verde, caralho? Eu não uso, tô há 20 anos no exército. Você vai preso. Vou chamar o Cabo Abreu. O Cabo Abreu vai te prender. Aí eu falei, não, tudo bem, fui botar minha roupa ali. Não, não, não. Você vai do jeito que você tá. Eu de regata e cueca verde. Aí ele falou, pode passar. Aí todo mundo assim na formatura, e olha aqui com fuzil. Cueca verde e regata. Mas, porra, sério? Pessoal, ih, vai preso. Se fodeu. A prisão do exército, ela é muito diferente da prisão normal. A prisão do exército, você não pode falar com ninguém. Fica, eu fiquei uma semana preso. Uma semana preso. ou o Cabo vai lá e leva comida. Ela é muito diferente da prisão normal. Por quê? Porque a gente fica sem falar com ninguém. Diferente da prisão normal. Não pode celular. Não pode. Eu cheguei na prisão, sargento, tira a cueca. Mas é tudo que eu tenho, cueca. Tira a cueca e agacha. Tem um espelho aí. Eu juro que eu nunca tinha visto meu cu nesse momento. Tinha um espelho embaixo. E eu olhei assim e falei... Ah, meu cu é top, meu cu. Porque ele é fechadinho, cara. Eu nunca vi um cu assim, igual o meu. E tem uns cabelos, porra, aqui, né? Aí eu agachei. Toma. Aí ele fez... Eita glória. Que é assim que eu cago, né? Ele vai abrindo e desce um negócio. Nossa, eu tenho um cuzão top. Mas se eu fosse gay, eu me comia mais fácil. Aí eu fui, abaixei. Aí eu fiquei na prisão. Apenas do exército, a gente fica muito tempo longe, assim, não pode falar com ninguém. A gente fica muito preso, muito tempo. E pode fazer uma ligação. Pensei, vou ligar pra minha mãe. Aí eu liguei. Falei assim, mãe, tudo bem? Tô preso. Ela falou, ah, é? Eu falei, é. Chama teu pai. Meu pai é cora do exército. Meu pai pegou, falou assim, você tá preso? Falei, é, pai. Se comer em teu cu, nem volta pra casa. Pode ficar por aí. Aí eu fui pra prisão. Primeiro dia, top. Tava tranquilo. Eu paguei um monte de flexão. Né? Fiquei tranquilo. Dormi pra caralho. No segundo dia, começamos a dar um desespero. Por quê? Eu não falava com ninguém. Meu irmão, não tinha ninguém pra eu conversar. Aí eu fui, desenhei, uma bola de vôlei na parede e chamei de Wilson. E fiquei conversando com essa bola coisas aleatórias. Tipo, Wilson, por que que o sachê da mostarda sempre é ruim de abrir? É pior, porque a maionese abre, né? Você não acha? E o Wilson meio sério, assim. Gente, se a gente tomar banho e se limpou com sabonete, por que que a toalha fica suja? Será que eu desboto? E eu aqui comigo. Porra, obrigado. Toma, porra. Um pensamento errado, sabe? Aí, eu pensando comigo, eu falei assim, porra, aí meu pai veio, porque eu tinha uma ligação. Meu pai veio, meu pai chegou, eu falei assim, porra, agora vai resolver. Vem meu pai, quando é exército, vai resolver tudo. Meu pai chegou, eu falei, pai, eu tô aqui. Ele, cala a boca, não te conheço. Você aqui é um recruta, qualquer, e eu sou coronel. Primeiramente, paga 10. Eu falei, pai, eu tô preso. Ele falou assim, olha só, você tá pra ser expulso do exército. Se você for expulso do exército, eu vou te expulsar de casa. Aí eu pensei, eu me mato. vou engolir a sandália, que era o que eu tinha. Porque eu fui peso de cueca e camiseta. Era o que me sobrava. Aí eu olhei pra Havaiana, branca, embaixo azul, se eu engolir, eu morro. Aí eu olhei pra sandália, meu pai falou assim, ó, então, tem que ficar no exército aí, tranquilo. E aí no exército tem um banho de sol. O exército é muito diferente do normal, né? Aí eu tinha um banho de sol. No banho de sol, veio um cabo, eu falei assim, tudo bem? Banho de sol. Vocês não têm ideia de como é ficar preso em algum lugar. Porque eu ficava, eu tinha uma hora de banho de sol. Quando tinha o banho de sol, eu olhava pro sol e dizia, que delícia, porra. Quarenta graus? Tô top. Pode me esquentar, caralho. Aí eu cabo. Acabou uma hora. Vamos voltar? Aí eu, acabou. Fica mais um pouquinho. Por favorzinho, deixa eu ficar mais um pouco. Parecia quando a minha avó me levava pra ir pro parque, sabe? Eu queria ficar mais um pouco. Aí fiquei muito tempo de preso pra caralho. Não conseguia falar com ninguém. Porque não podia falar com ninguém. Vinha a comida, ele botava assim, embaixo da porta. Eu pegava assim, nossa, peixe. Nossa, eu odeio peixe. Mas vou comer. Porque é o que tem, né? É o que tem. Tinha um chá broxante. Que é um chá que a gente toma pra não comer os outros, sabe? É, não pode ter gay no exército. Tomava assim um chá broxante. E aí, fiquei muito tempo preso, muito tempo preso. E quando eu ficava preso, eu pensava assim, pra eu ficar mais tempo aqui, eu vou pensar o que que eu vou fazer quando eu sair daqui. Porque aí, esse pensamento me mantém aqui mais tempo tranquilo. Então eu pensava assim, quando eu sair daqui, bom detran. Renovar a carteira. Fila, foda-se. Eu vou na caixa econômica, na lotérica, conversar com as véia. tem muita véia, né, no negócio. Tu cadê aquelas véia? E aí, quando eu saí, né, não fui liberado, eu saí, aí o saíno falou assim, saiu, né? Tudo bem. Olha, se cuida, e agora tem um prazer, você não tem um presente. Toma aqui um prato de peixe. Foi aí que eu voltei pra prisão novamente, porque comer peixe vai se foder. Pessoal, muito obrigado, vocês foram demais. Patria maneiríssima. Negão é nóis. Negão é nóis. Tamo junto. Você também.